Vai ter casa nova dos Batistas, sim, e vai começar a sair do papel, se Deus quiser. Então, galera, a novidade, vocês já viram, que a gente já contou aqui no canal, que agora os Batistas vão ter um apartamento em Niterói, olha, alô Niterói, antes era a louça, agora é a louça, não sabe o alô Niterói, é isso. Agora os Batistas vão ter um apartamento, então a gente já fez um vlog mostrando um pouco do apartamento vazio, agora vai começar a definir este sonho de se tornar realidade, e vamos ter que falar de quê? Do projeto. Vamos dividir aqui algumas ideias de projeto. Pra começar o apartamento, papai e mamãe falaram o quê? Prédio, você não pode sair pegando a marreta, sair derrubando o parede e começar do nada, ainda tem que ter um planejamento, né, papai? É, a mesma coisa que a gente faz em casa, né? Mas que papai queria pegar a marreta e começar a marreta e fazer ele sozinho. Ele queria mais, a gente convenceu ele a pedir ajuda profissional. Conversa, conversa, a controvérsia. A gente teve uma ajuda profissional maravilhosa, a gente contratou a Lorena Lima pra fazer o projeto pra gente. E como é um apartamento, um apartamento pequeno, é importante que a gente tenha realmente uma profissional ajudando a gente a entender onde a gente pode quebrar, o que a gente pode melhorar a circulação, pra ter mais luz, pra ter mais ventilação, otimizar os espaços, mais lugar de armazenamento. E a Lorena fez um projeto super legal pra gente. A primeira coisa que as meninas falaram foi, meus pais nunca moraram num apartamento. Eu fui a vida inteira em casa, em casa grande, com quintal, piscina, muita planta, muita gente. E aí vem aquele desafio de conseguir colocar tudo isso, ou a energia disso, num apartamento. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo pequenininho. E é óbvio que a gente foi batendo tintinho por tintinho com o papai e mamãe, o que você gosta, o que você não quer. E a primeira coisa que isso, na verdade, foi uma unanimidade no projeto, era arrancar a parede da cozinha, não era, mãe? Isso. Por quê? Porque vai ficar lá a cozinha, vai ficar ampla, vai clarear, vai dar tudo... Vai ser totalmente diferente com a cozinha aberta ali, vai ficar outra coisa. É, só o fato de tirar a parede, já vai dar uma sensação de amplitude naquela sala, né? E um lugar de armazenamento ajuda também um apartamento pequeno não ficar aquela bagunça. Vamos ver se mamãe vai deixar organizado. E a primeira coisa que você pensa é o quê? Vamos tentar quebrar o máximo de parede possível, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer pra ampliar esse espaço de alguma forma e trazer essa sensação de casa, essa sensação de aconchego, de verde, de família, de criança, das crianças que não são mais crianças, mas que sempre fica aquela energia pro pai, né? Olha, quem faz obra sabe que é super difícil, que é super caro. Então, assim, a gente tá escolhendo as nossas batalhas por vez. É um apartamento pequeno, de dois quartos com varanda, mas a gente escolheu batalhar primeiro pela cozinha-sala e o quarto deles. E o resto, a gente batalha depois, né? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco do que a gente pensou junto com eles e a Lorena. O que já tá definido lá, nós já discutimos, né? É aproveitar o máximo pra fazer armário, porque a gente tem muita tralha pra guardar lá, né? Aproveitar o máximo, a vida não é tão grande, né? Quer dizer, em virtude, você tinha uma varanda grande, mas os combos não são tão grandes assim. E se aproveitar o máximo que der pra você, fazer varanda, fazer armário pra colocar coisas, cabeteiro, essa tirada da parede da cozinha já vai dar uma melhorada, ele vai ficar um balcão tipo armário, já vai guardar muitas coisas. Vai entrar, vai ficar com uma sala e cozinha, vai ficar com muito mais luz e amplitude, quer dizer, vai ter um visual completamente diferente, né? Uma cara, no apartamento. E os quatro, a gente vai fazendo o que der pra fazer. E a verdade é que, pensando um pouco nessa coisa de cores, eu e o Gidai, fomos muito coloridos, como vocês já sabem, mas a gente tem que pensar que é o apartamento deles, não é o nosso. É o nosso, você está segura. É o nosso, mas a opinião delas é o que vale. A gente tentou, não vem não, porque a gente está ajudando muito. A gente tentou ajudar, porém, ser um pouco mais comedida com as cores do que a gente seria naturalmente, que é pra nos espantar eles. E aí a gente ficou pensando em cor, em cor, mas uma cor não convencional, de pintar a parede, né? A gente veio logo com a ideia do ladrilho hidráulico, de trazer essa cozinha também pra sala, de conseguir fazer essa extensão do que seria um ponto de família, uma reunião, que geralmente fica a família na sala, fica a família na cozinha. E aí como é que a gente fazia isso? Quebrando a parede. Clássico, vamos juntar essa sala com essa cozinha e trazer, fazer essa grande energia de circular, de vida, de família mesmo. Não, é que como a cozinha é aberta pra sala, a gente pensou em ter um ladrilho bem bonito, que eu acho que o ladrilho hidráulico fica muito bonito, que dá muita personalidade. Inclusive, a gente tá com ladrilhos lindos de ladrilhar, eles têm um projeto muito, 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 muito legal. Super divertido. E vaza, vaza pra sala. Então é legal que esse ladrilho formasse um painel, uma coisa interessante. Integrasse a cozinha pra sala. A gente fez no projeto umas cores, acabou que depois no ladrilho em si a gente mudou um pouco e chegamos num consenso de uma cartela de cores que vai ficar assim, quase pastel, um cinzinho, claro, calmo, mas com contorno de cor. Vocês gostaram da cor dos ladrilhos? Eu adorei. Hoje é bom. Ficou lindo, ficou lindo, adorei. E aí veio a ideia do ladrilho, veio a ideia da cor no ladrilho, da marcenaria, de tentar trazer esse aconchego com madeira mesmo, já que a gente não ia colocar, não ia mudar o piso da casa, que é hoje de cerâmica, de porcelanato, na verdade. E foi isso. A gente foi conversando, foi trocando, também a gente foi fazendo, eu e as meninas, até que um dia a gente sentou pra apresentar essa nossa ideia tripla aí, pensada em três cabeças, pros pais. E foi ótimo. Ó, o quarto do casal. O quarto do casal tem uma questão muito louca, os arquitetos que me perdoem, mas eu não sei por que cargas d'água, o quarto do casal tem uma parede que é torta, né? O prédio tem uma parede torta. Não é torta, gente. Inclinada. Não é o retângulo perfeito. Como ele termina numa esquina, então a parede da esquina era um pouco assim, mesada, mas é questão de 15 centímetros, não dá bem, não dá diferença. Era quem tem toque, é o problema. Eu não tenho, eu sou capaz de lidar com isso, mas eu noto. É, mas na verdade sim, a gente, a gente, dá agonia a parede inclinada. Tem que ter agonia que tem toque assim, com coisas, se você encostar a cama ali, como é que vai ficar? Não, encostar a cama não dá, vai dar. Aí o que a gente fez, a gente pensou junto com a Lorena, dois projetos diferentes. Um, de cobrir a parede, a parede que é inclinada, porque não é torta, não é torta, parece que é inclinada. É inclinada. Parece que a parede é torta, não é torta. É inclinada, diagonal. Cobrir a parede diagonal e um projeto assumindo a parede como ela é. E na verdade, como o quarto é pequeno, cobrir a parede diagonal ia diminuir muito o armário, ia diminuir a área de armazenamento, porque não ia caber cabide. Uma longa história. E no fim, assumimos que vamos deixar essa parede levemente na diagonal. E a gente fez o projeto assumindo ela como ela é, né? Isso aí. Como a cama, né? Sempre uma questão num quarto, onde vai colocar a cama, se vai colocar debaixo de nada, se vai colocar numa parede, se vai colocar na outra. A gente já tinha a parede que era diagonal e que já estava eliminada, né? Que não dava pra botar a cama. A gente vai ter uma outra. Mas tinha umas três, mãe. Por que a gente foi pra aquela? Porque a gente queria um lugar também onde pudesse ter circulação dos dois lados, pra ter uma mesinha de cabeceira. Não dá pra botar a cama e o casal ser encostado na parede. O casal tem que passar por cima do outro pra descer da cama. É horrível. É horrível, é muito desagradável. Então, na verdade, esse era o layout mais possível. A gente acabou optando por um verde. Estamos até na dúvida se ele não vai por um verde. É, acho que o tom não está muito definido ainda, porque vai depender um pouco dos acabamentos de marcenaria que a gente vai achar. Quais tons de verde a gente vai achar nessa marcenaria que ainda vai ser definida. Mas provavelmente vai ser aí nos tons verdes, uma coisa calminha e gostosa. É, e como é um quarto que... Meus pais não gostam de ver TV no quarto, eles não são essas pessoas. Então, vai ser um quarto mais voltado, assim, pra dormir, relaxar e descansar. Um quartinho da paz e do sossego. Aí, se quiser acompanhar a obra, se inscreva no canal aí que a gente vai mostrando aí a evolução dela. Vai ser lenta, mas vai acontecer. Devagar e cedo. Devagar e cedo. Devagar você vai ao longe. É isso mesmo. Se quiser acompanhar, tem que se inscrever. Se inscreva no canal, siga a gente lá nas redes sociais. A gente vai estar mostrando o passo a passo do apartamento, como tá ficando. Alô, Niterói. Estamos montando uma pedra de batistas. Quem quiser ser nosso parceiro, chega junto. E vai ficar muito bonito. Vamos realizar esse sonho. E vai ficar muito bonito. 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 Tchau.